Fala pessoal, aqui é o Rafa, e galera olha só, acabou de sair um preview da próxima expansão do Lineage 2, que vai ser a Salvation, primeiro capítulo. Eu vou comentar algumas dessas mudanças aqui pra vocês, bora lá. Guardian of Spirits, que é uma área high level, vai ter sua dificuldade de matar mob e quests alteradas. Foi adicionado a Shadow of Mother Tree, pro sistema de facção do jogo. A instância do Epic Spazium vai ficar level 103 e disponível apenas uma vez por semana. Pra entrar no Taut normal ou no Épico, tinha algumas quests que eram necessárias. Agora foi adicionada apenas uma, e o NPC Ferguson, em Seed of Hellfire. Sobre as classes agora, os tankers vão ter skills específicas e mais poderosas, o que vai possibilitar uma melhora em qualquer situação de combate. Os Enchanters também terão mudanças, cada um deles vai ter uma força e uma fraqueza, o que vai diferenciá-los nas PTs. O sistema de clã também vai ser alterado, ele vai do level 11 pro level 15 agora. As Academias, Guardas, não vão mais existir. E os membros agora serão divididos em apenas dois grupos. Elite Clã Members e Normal Clã Members. E o que mais me chamou atenção agora nesse update, que eles finalmente vão implementar a adena automática no jogo. Ou seja, a partir de agora, quando a gente matar um mob, a adena vai automaticamente pro inventário. Mas a adena ainda vai poder ser dropada. Finalmente, os players vão poder escolher entre andar pelo mouse ou andar pelo teclado no WASD. Show de bola, galera! Vamos comentar alguma dessas mudanças aqui. A primeira que eu destaco é a do Taut, que vai ficar muito mais fácil fazer apenas uma quest pra entrar tanto no normal como no épico. Isso vai facilitar bastante pros players, principalmente pros novos. Sobre as melhoras que vão ter nos Enchanters e nos Tunkers, espero que essas melhoras sejam significativas ao ponto de deixarem as classes mais atrativas do ponto de vista de gameplay do jogo. Ou seja, espero que tenham players jogando com essas classes. Agora as duas últimas, que é a adena automática e poder andar com o WASD no teclado. Eu acho que vai ajudar bastante essas duas mudanças no jogo, principalmente a de ir a adena direto pro inventário. Porque ninguém mais aguenta ficar pegando a adena no chão, né? E poder andar com o teclado no WSD, eu espero que tragam novos players pro jogo. Porque eu sempre ouvia dizer de players que não queriam jogar L2 pelo simples fato de ser Click to Move. Ou seja, ter que clicar pra andar. Galera, então é isso. Comenta aí embaixo o que vocês acharam dessas mudanças na expansão Salvation aqui no Lineage 2. E se vocês curtiram o vídeo, deixem um like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Se quiser me achar no Facebook, é Rafa P. Braga. Compartilha o vídeo que ajuda demais o canal. E é isso aí. Até a próxima. Tchau. Tchau.